Qual a sua observação sobre o aumento das estatísticas de TDAH no mundo? De onde vem tanta criança hoje? Nós sabemos, eu publiquei esses dias no Instagram, tem estudos americanos, por exemplo, esse estudo que eu publiquei de 2020, até você comentou que relacionava a vitamina A, é um estudo, eu citei um dos estudos que eu citei naquele post, eu falo que uma pesquisa americana feita em 2016, em 11 estados, se eu não me engano, um para cada 54 crianças com 8 anos de idade estava no espectro autista, aí estamos falando até do espectro autista e não só do TDAH, eu imagino que se a gente for jogar isso aí no TDAH, vai pegar a galera toda. Luiz, na sua concepção, eu tenho o meu pensamento sobre isso, mas eu queria ouvir você, eu queria que as pessoas ouvissem você, é lógico que eu sei que muita coisa está aumentando, o diagnóstico está aumentando, claro, obviamente, nossa capacidade, enfim, de diagnosticar, a população está aumentando, mas você acha que tem mais coisa aí por trás? Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, Andréia, o que está acontecendo é algo muito importante, nós estamos impactando muito na nossa casa, e isso retorna para nós. É uma das bases para quem estuda orto-molecular, é o como a gente impacta o ambiente, e como o ambiente devolve isso para nós. Um estudo agora de 2021 mostrou as principais regiões de metilações da criança com déficit de atenção e hiperatividade, comparado a crianças com troles, crianças com desenvolvimento, com neurodesenvolvimento normal. E o que mostra esse impacto é realmente a epigenética. A epigenética hoje é o fator mais impactante, e isso está relacionado à poluição, isso está relacionado a estresse. Então, os estudos mais recentes, quando a gente fala de programação materno-fetal, eu brinco, a mamãe não pode estressar, a mamãe não pode inflamar de jeito nenhum, ela não pode ser exposta, por exemplo, a odores, a fragrâncias muito fortes, inclui nesse eixo, Andréia, acredite, até o cheiro do carro novo leva a programação materno-fetal para risco de desenvolvimento de criança com déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando a gente fala do déficit de atenção e hiperatividade, ele está dentro das desordens de transtorno de desenvolvimento. E entre essas desordens de transtorno de desenvolvimento, a mais prevalente de todos é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, ela representa até 15% desses transtornos. E o que realmente está impactando é o estilo de vida, é a forma com que nós estamos levando a vida, e isso também acaba criando em nós uma relação complexa, porque nós nunca tivemos, na nossa história, tantos profissionais discutindo estilo de vida, nutricionistas, a profissão do século é a nutrição, né? A gente vem falando de alimentação saudável, prática de exercício físico, estilo de vida saudável, e a gente vê essas doenças aumentando ainda mais a prevalência. Isso quer dizer que tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa, tem muita gente para nós impactarmos, e realmente, fazendo isso, a gente vai impactar na nossa casa, que é o nosso mundo. A gente tem que começar a cuidar do nosso mundo de fazer uma maneira diferente. Perfeito. Eu falei esses dias com os alunos, nessa história do minicurso que eu lancei, que eu tenho a sensação, Luiz, que, assim, talvez seja uma coisa, não acho que seja romântico isso da minha cabeça, não. Eu tenho a sensação até que Deus vem usando a gente aí como... Porque a gente luta contra a maré, né, Luiz? Eu falo muito isso, a gente vive no nosso mundinho, a gente lê artigo, a gente sabe sobre a epigenética, a gente busca uma vida saudável, a gente cuida da lancheira do filho, a gente cuida da gestação, nós, nós nutricionistas, nós farmacêuticos que já temos essa visão, os médicos que já têm essa visão, mas o mundão lá fora é só lixo na lancheira das crianças. Você imagina, eu escrevi em 2019 o livro do Plástico falando sobre disruptores endócrinos, você falou aí do carro, do cheiro do carro, porque o cheiro do carro vai ter um monte de disruptores endócrinos ali, fitalatos, enfim, no meu livro eu coloco isso, esse cheirinho do carro novo é disruptor endócrino, por isso ele tem essa relação aí com o TDAH que você está falando. Agora, isso a gente vive nesse mundo, mas a situação tende a ser pior, por isso a gente tem que se capacitar, eu falo com os meus alunos, a sensação que eu tenho é que eu estou montando um exército para me ajudar e para a gente se ajudar, porque não é uma missão só minha, nessa missão. E que eu acho também, Luiz, que pós-pandemia, infelizmente, eu não quero que ser mensageira do caos, é só fazendo um raciocínio rápido, se a gente pensa que a epigenética tem toda essa relação com preparo para engravidar, especialmente preparo para engravidar, e essa inflamação dessa mulher desde o momento da fecundação e depois toda a gestação, imagine hoje que aumentou, tem estatísticas de algumas cidades, alguns estados, que aumentou em sete vezes o número de gestações não programadas no ano de 2020 por conta da pandemia, de pessoas que estão em casa, estão bebendo, estão mais estressadas, estão perdendo o emprego, então, infelizmente, eu fico pensando, mesmo que eu queira achar que não é verdade, que eu gostaria de estar errada, mas eu fico pensando que essa tendência vai, essa situação clínica do mundo tende a piorar, você não acha? Com certeza. Olha, André, se nós levarmos em consideração que a pandemia, na verdade, como um fator de estresse psicossocial, ela é encarada como algo que leva a um estresse pós-traumático. Então, existe um estudo agora de duas semanas atrás, que mostra também que essa relação de pandemia e COVID-19 vai piorar as crianças com o transtorno de espectro, com o transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Por que você vai piorar o comportamento? Porque você estimula ainda mais a relação do eixo de estresse, hipotálogo, pituitário e adrenal. Então, você desequiliga ainda mais a questão hormonal e neuroendócrino nessa criança. E a gente não sabe por quanto tempo isso vai perdurar. Os estudos na Segunda Guerra Mundial mostraram que o estresse pós-traumático impactou em duas gerações. E os estudos mais recentes mostram, principalmente em mulheres, que na nutrição a gente aprende uma frase que nós somos aquilo que nós comemos. No caso das mulheres, não. Nós somos parte daquilo que nossas avós comeram, que a nossa mãe comeu e que você come. Porque você tem que lembrar que você nasce com o seu número de óvulos. Então, a sua mãe sofreu influência da sua avó, que estava presente ali nos óvulos, enquanto ainda na vida intrauterina. Daqueles óvulos, você foi gerada, e os seus óvulos foram gerados sobre essa influência da mamãe. Então, são três gerações impactadas. Então, André, a gente tem que, hoje, né, a gente tem que estudar bastante mesmo, é o nosso papel, criar esse exército, porque nessa situação de doenças neuropsiquiátricas, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma piora. Eu não estou desejando mal para ninguém. Mas, como profissionais da área de saúde, a gente tem que lidar com anteceder. A gente já tem que saber o que fazer. A gente não pode ficar esperando, né? Isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser realista. E em todas as áreas há um impacto. Na saúde, isso é diferente. E, infelizmente, essas crianças tendem a ser mais prejudicadas. As próximas gerações tendem a ser mais prejudicadas. Por isso que a gente fala tanto do preparo para a gravidade, da gestação, enfim. Luiz, vou te fazer a primeira pergunta aqui, de a primeira aluna minha do protocolo, Andréia Trix, que está lá no grupo do Telegram, Verônica. A Verônica é doutora pela USP, faz pós-doutorada, inclusive. Estuda muito epigenética, tudo uma querida. E ela colocou assim, eu não tenho experiência clínica com esses pacientes com TDAH, mas leio muitos papers. Como na prática clínica, identificar situações específicas? Pensando na fisiopatologia mesmo da doença. Teríamos uma demanda diferente de uma criança neurotípica? E ela me mandou um áudio lá no grupo, Luiz, falando assim, que é como que às vezes ela se confunde, porque algumas metanálises mostram a melhor, enfim, com alguma mudança no estilo de vida, alimentação. Mas às vezes ela se confunde pensando assim, mas será que isso é específico do TDAH? Foi isso que eu entendi, Verônica. Se eu estiver falando errado, você me diz. Ou será que só porque qualquer criança que está nesse auge aí do desenvolvimento e que comia mal e passa a comer melhor, ela já tem benefício? Porque qualquer criança vai se beneficiar. Ou existe mesmo, em termos de suplementação, suplementos específicos? Não. Tem estudos que mostram que você der o ômega ou a vitamina B, ou a X, a Y, realmente, de uma forma específica, você vai ter resultado independente dessa melhora que ele já teria por todo o benefício do atendimento. Bom, tem. O mais legal que os estudos do déficit de atenção e hiperatividade, eles trazem muito bem, muito característico, um suplemento que a gente não discute mais, que é o zinco. Isso é muito clássico. Nós sabemos que as crianças de déficit de atenção e hiperatividade, elas têm um desequilíbrio da relação cobre-zinco. Então, ela tem uma atividade biológica menor do zinco e maior do cobre. O que isso leva? Isso leva a estresse oxidativo. Então, olha só, a criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela já tem, já é característica, ela sofre mais com estresse oxidativo. Segundo, ela necessita de suplementação de zinco. Em cima disso, nós acabamos, você leva a outros suplementos que são importantes. Por quê? Hoje nós já sabemos que quando eu aumento o estresse oxidativo, principalmente no sistema nervoso central, eu vou levar a mais seroxidação liquídica de membrana neuronal, vou levar a inflamação. E a inflamação do sistema nervoso central, Andréia, leva a um catabolismo de triptofano, que gera uma substância tóxica, que é o ácido quinulínico. Junto com o processo já inflamatório que existe, isso aumenta a resposta na neurotransmissão glutamatérgica dessas crianças. Isso pode ser visto tranquilamente na anamnese. Como? A criança de déficit de atenção e hiperatividade, ela é altamente inteligente e apta a captar informação daquilo que ela gosta. Então, se ela decidir que ela quer saber sobre moto, ela vai saber tudo sobre moto. Ela vai ler tudo sobre moto. E o mais interessante é que ele vai conseguir fazer conexões que uma pessoa normal não faz. Por quê? Porque a neurotransmissão glutamatérgica, ela é responsável por plasticidade neuronal, por memória, por aprendizado. Porém, nem tudo são flores. Quando eu tenho essa neurotransmissão glutamatérgica exacerbada, isso leva à neurotoxicidade. Isso leva à morte de neurônios. E há um comportamento típico do paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança tem pavio curto. Certo, gente? Então, minha irmã está aqui, minha irmã está aqui assistindo, minha mãe está aqui assistindo. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu tenho o meu sobrinho, eu posso falar tranquilamente, todo mundo conhece, eu tenho o Davi. O meu sobrinho Davi, gente, ele não gosta de perder, ele não gosta de ser provocado, ele fica muito pé da vida. E eu faço questão, eu já falei isso para vocês, eu sempre testo os meus sobrinhos ao limite deles. Então, toda vez que o Davi vem para a minha casa, eu sempre apronto algumas coisas com ele, eu tenho certeza que se ele pudesse, ele pegava um pedaço de pau e batia em mim. Eu tenho certeza disso. E minha mãe e minha irmã estão aqui, sabem que eu não estou mentindo. Mas exatamente, eu estou testando esse limiar, porque no dia que ele não se irritar mais, no dia que ele não tiver esse pavio curto, eu fiz o meu papel. Porque isso é típico. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que controlar o estresse oxidativo dessa criança, no mínimo, no mínimo. Reduzir o estresse oxidativo e controlar a neuroinflamação. Isso é o básico, é o básico. Dentro disso, eu tenho suplementos, que são importantes. O zinco, o ômega 3, é importantíssimo, pessoal, porque vai dar fosfolipídios, vai dar para nós lipídios, ácidos graxos essenciais para a formação de fosfolipídios de membrana neuronal. E nós sabemos que, quando nós aumentamos a ingesta de ômega 3, nós aumentamos resolvinas, protequitinas e maresinas, que são substâncias que controlam o processo inflamatório. Então, acaba sendo essencial, no mínimo, isso a ser feito. Para quem não quer fazer muita coisa, se você fizer isso em uma criança, com déficit de atenção e infratividade, você vai estar fazendo muita coisa. Você falou do ômega 3. É, eu falei dos ácidos graxos poliinsaturados. Eu falei no geral, não tem nenhum isso. Tá, beleza. No final, nós vamos seguir aqui, que tem muitas perguntas interessantes. Eu estou te ouvindo e olhando as perguntas aqui, colocando aqui a dose. No final, eu vou te perguntar o seguinte, Luiz, porque o tema da live é suplementação no TDAH. Então, o que não pode faltar? E você faz esse resumão para a gente encerrar. Perfeito. Eu achei ótimo você ter falado do zinco, porque tem uma pergunta aqui da Cláudia, que é minha aluna também, que fala assim, as crianças que fazem uso de ritalina, por exemplo, relatam inapetência. Aí já faz o link com o zinco, porque a deficiência de zinco, ou a carência de zinco, ou a não suplementação de zinco, também leva inapetência. Então, a gente usa muito o zinco nas crianças com seletividade alimentar. Enfim. Verônica está aí respondendo que foi bem, que está satisfeita aí, que está mandando mensagem aí que você respondeu a pergunta dela. Então, a Cláudia fala aqui, as crianças que fazem uso de ritalina, por exemplo, relatam muita inapetência. Acho que a Cláudia é pediatra. Gostaria de saber se esse é comprovadamente um efeito da ritalina, e como a suplementação nutricional poderia ajudar nesses casos. Além disso, ela emendou outra pergunta. Existem interações entre os medicamentos mais comumente utilizados e os nutrientes? Se sim, qual seria o intervalo entre a dose do medicamento e o suplemento? É a pergunta do Lucas também, se tem interação entre os suplementos e os medicamentos, porque às vezes... Eu entendo assim, Luiz, me corrija se eu estiver errada. Quando eu pego uma criança lá, pequenininha, que o diagnóstico às vezes também demora, né, acontecer. Mas é aquilo que a Verônica me perguntou antes, eu achei perfeita a colocação da Verônica, é o seguinte, que para mim, quando eu olho uma criança no meu consultório, não importa a idade dela, para mim, a princípio, não importa o diagnóstico, não importa nem se ela tem algum diagnóstico, porque, eu falo isso, fico toda arrepiada, porque a nutrição, ela é importante para todo ser humano. Perfeito. Se ele é TDAH, se está no espectro autista, se ele vai ser um cardiopata, se ele vai ter um câncer, não importa, a nutrição está na base da vida, que é o que você falou aí, desde o primeiro homem. Então, eu olho para qualquer criança, eu entendo a mesma coisa, comida de verdade, alimentação anti-inflamatória, uma alimentação, lógico que aí você, dentro desse diagnóstico, você vai vendo essas situações específicas, tá certo? Agora, para esses que tem aí, que usam a Ritalina, essa questão do zinco, inapetência, o que você me diz? Bom, Andréia, só para complementar algo que você falou, você sabe que eu estudo muita suplementação, isso é parte da minha vida, as pessoas me conhecem por estudar muita suplementação, só que eu não recomendo começar pela suplementação, você falou algo que é algo essencial, uma coisa é você pegar uma criança que já vem de uma nutricionista como você, já está fazendo uma dieta com comida de verdade, mais anti-inflamatória e tudo mais, e aí pensar em suplementos específicos. Isso. E tem que ser dessa forma, gente, não mude a posição, primeiro vem a dieta e depois a suplementação. Sobre inapetência, Andréia, é esperado, a inapetência é esperado, a criança reduz a alimentação, e o que a gente faz, Andréia? Qual que é a estratégia minha? Você falou algo que é muito importante, que o zinco acaba entrando nisso também, perfeito? O zinco acaba entrando nesse efeito aqui também. Eu vou falar agora de uma experiência minha, tá bom? Então eu vou falar dos meus sobrinhos novamente. Davi é muito ruim de comer. Ponto. Minha irmã está aqui, o pessoal está aqui. Ele tem quantos anos, o Davi hoje? O Davi hoje, o Davi tem 11 anos. O Davi tem 11 anos. Como que o Davi melhorou a ingesta de comida, Andréia? Atividade física. Nós colocamos ele para gastar energia, ele faz judô, ama o meu pai, meu pai é professor de judô, então ele gasta, meu pai coloca ele para se exercitar, e isso tende a melhorar o apetite da criança. Então, gente, isso é algo importante. É claro que na pandemia isso fica muito mais difícil, porque as crianças estão presas em apartamento, mas faça atividade, põe a criança para fazer atividade física mesmo dentro do apartamento. Isso é válido, pessoal, para os adultos. Se a gente ficar esse tempo todo de pandemia sedentário, nós vamos acabar com a nossa saúde e das crianças também. Então, uma questão a mais para você se exercitar, se você tem criança com déficit de atenção e interatividade, se exercite junto com o seu filho, aumente a sua relação com ele, e isso vai fazer com que você reduza a própria inapetência do medicamento, do metilfenidato, da ritalina. Isso é algo bem interessante, sem suplementação, sem nada. O zinco melhora isso, né? Mas a atividade física também melhora. Então, essa questão da inapetência é comprovadamente um efeito colateral da ritalina, Luiz? Sim, sim. Já é esperado pela ritalina. É esperado, inclusive você encontra isso até mesmo na bula. até na bula da ritalina você tem todos esses sinais clínicos da inapetência estão descritos, né? E o mais interessante, André, é que poucas pessoas levam em consideração, mas a ritalina não resolve todo o problema do déficit de atenção e interatividade. Eu não sei se as pessoas que estudam ritalina já perceberam, mas ela não é tão interessante assim, nem todas as crianças melhoram foco. Nem todas as crianças inclusive ela pode ter piora do foco, ela diminui a hiperatividade, mas nem sempre a ritalina melhora o foco. E isso também está descrito na bula da ritalina. E aí um parêntese que a gente tem, porque aqui nós estamos falando de crianças que têm o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A ritalina surgiu na conversa que a gente estava falando em suplementação. Surgiu porque uma pediatra perguntou se existe esse efeito colateral. Não estamos levantando essa bandeira. A nossa intenção, talvez, Luiz, me corrija se eu estiver errada, é que através de uma alimentação saudável e de uma suplementação adequada e de um estilo de vida que vai muito além pelo que você falou, claro, da família conectada, da exposição à tela que é excessiva hoje e agora mais do que nunca. Então a nossa intenção provavelmente a gente trabalha para que essa criança não precise ser medicalizada. perfeita. E a gente, quando a gente pensa na ritalina, nós temos dados aí de aumento de 800% do uso de ritalina nos últimos anos, nós ainda temos que pensar num problema de saúde pública que a gente tem das crianças que nem tem diagnóstico, os adolescentes nem tem diagnóstico e que estão tomando para melhorar o desempenho e que passam anos da vida tomando ritalina. Anos. Tem alunos de faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, faculdade de nutrição que usam a vida inteira. Né, Luiz? Então é só o parênteses que a gente faz. Mas, emisando aqui na pergunta da Cláudia e do Lucas, além disso, existem interações entre os medicamentos comumente utilizados e os suplementos? E o Lucas fala, olha, suplementos podem ter efeitos colaterais quando administrados junto com os medicamentos? Então ficou aí mais ou menos a mesma pergunta. Pode sim, André. Isso é algo muito importante e a gente sempre tem que levar em consideração. É importante você saber o mecanismo de ação e principalmente a farmacocinética do medicamento envolvido, tá? E também você pensar no metabolismo e no mecanismo de ação do suplemento. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu já peguei algumas suplementações que chegaram pra mim com crianças déficit de atenção e interatividade com tirosina. Tirosina, pessoal, é um precursor da noripinefrina. A tentativa ali é aumentar a noripinefrina. E aí, pessoal, você tá usando ainda a ritalina junto que aumenta o tônus de noripinefrina e bloqueia sua recaptação também e aumenta a liberação. Isso pode fazer o quê, pessoal? Isso pode levar a um efeito colateral na criança que é da hipertensão que tá previsto no medicamento, no uso dela e também a ritmia. Então, você pode aumentar aí o desconforto cardiovascular, dar problemas pra essa criança porque você fez uma associação de uma simples tirosina com a ritalina. Então, assim, existe, pessoal. Eu sou adepto e estudo muito sobre suplementos, mas tudo, tudo, tudo tem que ter o porquê, você tem que responder por que usar, quanto tempo usar, qual é o resultado esperado e se envolve medicamento, ainda raciocinar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento, pra ter certeza que aquele suplemento não vai impactar nem exacerbando efeitos colaterais ou diminuindo os efeitos esperados. Tá, e isso aí, pode falar, pode falar. Vem uma pergunta aqui, sobre a dependência da ritalina. Sim, existem estudos científicos, inclusive a FDA reconhece a dependência da ritalina. Existe essa relação, ela não é algo altamente abusivo, não é um dos medicamentos com maior potencial de abuso, mas existe a dependência e por isso que a Andréia acabou de falar pra vocês, pessoal, a tendência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é que com o aumento da idade, com o amadurecimento, esse indivíduo vai melhorando, né? Então, a tendência é que ele precise menos do medicamento. Mas não é isso que a gente vê. Por que que não é isso que a gente vê? Porque algumas pessoas se tornam dependentes da ritalina e ainda o pessoal vende algo falso que é com o uso da ritalina, a pessoa vai ficar mais inteligente. E já tem estudo mostrando que não é bem assim. Foi feito um estudo com prova, realização de prova e mostrou que se a pessoa não estudar e usar a ritalina, pessoal, ela não vai ter benefícios. Ela precisa saber a resposta, né? A performance só melhora se ela souber a resposta. Exatamente. E aí, Luiz, entra nisso que eu vejo muito na prática clínica, de pegar adolescentes que tomam ritalina há muitos anos e a própria adolescente, aí eles entram na faculdade, pronto, eles não vão tirar. Ainda mais se for uma faculdade mais difícil, mais pesada, eles não vão tirar. E aí eles vão passar 10, 15, 20 anos da vida deles tomando ritalina. Isso é uma questão para ser pensado. Bom, então, Luiz, pode haver sim essa interação com o suplemento, você falou do tirosina, mas eu acredito que com outros também, que a gente vai ter que fazer estudar essa interação aí para ver o que fazer, como fazer de cada um, de cada, de forma individual. Tem uma pergunta da Luciana aí que é pediatra maravilhosa, amo ser pediatra, o arroba dela, vocês têm que seguir também. A Luciana foi minha aluna no protocolo Andréa Frix, acho que na turma dois ou três, uma querida. ela pergunta aqui, você utiliza colina? Ela acha excelente. Você acha que a colina está dentro do que não pode faltar para a criança com TDAH? Andréa, a colina está dentro da criança com déficit de atenção e déficit de atenção e interatividade até antes dela nascer. Eu já começo suplementar a mamãe antes do nascimento, durante o processo de gestação e hoje a gente sabe que nós podemos fazer isso tranquilamente com o superalimento. Lembrando vocês que o ovo deixou de ser um vilão, está classificado como superalimento e quer colina, está na gema do ovo. Claro que você não vai comer exageradamente, mas está ali, é uma fonte natural. Então, a colina, Andréa, é algo que é como ômega 3, quando eu sei que o pai e a mamãe já vieram para mim antes, porque eles estão programando engravidar, nós vamos fazer todo um estudo de disposição, metais, tudo mais da vida deles. Certo? A colina vai entrar, dependendo do que esses pais estão apresentando, a colina entra até mesmo antes da fecundação e ela permanece durante a gestação e ainda vai permanecer na mamãe depois. Por quê? Porque a neurogênese, o neurodesenvolvimento, hoje nós já sabemos que ele termina próximo dos 21 anos. Porém, nós temos aquela janela que todo mundo fala, ali até os 3 anos de idade, que é uma janela muito importante de que a suplementação, ela se faz necessária para diminuir os impactos da programação materno-fetal. Então, a colina é algo que é essa ferramenta. Colina, ômega 3, né? São suplementos essenciais para isso. Tá. Eu uso também colina em todas as minhas gestantes. Luiz, em todas que, quando possível, né? Vamos dizer assim. Agora que a Cláudia está perguntando, acho que foi interessante a pergunta dela para a gente falar um pouquinho do intestino, tudo que a gente está falando aqui que começa a nossa saúde pela alimentação e tal, está muito relacionado ao nosso intestino. Inclusive, já está todo mundo convidado. Amanhã eu tenho live com o Eric Slivet sobre B12 e na terça-feira live com o Bruno Zilber sobre intestino. Agora, ela pergunta o seguinte, então assim, a gente parte do princípio que se essa criança já chega constipada, com diarreia, com alteração, com desbiose, com tudo, muito mais difícil ainda suplementar. E que suplementação a gente ainda tem que pensar um pouquinho mais à frente, porque se ela não está nem absorvendo o direito que ela está comendo, então a gente tem que ajustar essa saúde dessa criança. Está aí o papel do nutricionista materno-infantil e do pediatra que tem essa visão da nutrição materno-infantil, que não vai lá só olhar o medicamento, mas que vai avaliar esse paciente como um todo e pensar também na saúde dele intestinal, na alimentação e tudo mais. Mas a Cláudia pergunta assim, tem alguma cepa de probiótico específica para o TDAH? E se pode suplementar a glutamina? No TDAH, Luiz, todo mundo quer uma cepa específica para tudo, eu sei. E você sabe disso, você lida muito com a farmácia de manipulação, acho que ninguém melhor que você para responder isso. Tem cepa específica para TDAH ou não tem, Luiz? Fala mais nada. Tem algumas... Qual que é o meu trabalho, Andréia? O meu trabalho é captar dentro da ciência aquilo que foi feito em estudo clínico nestas crianças e que mostraram resultado. Existem algumas cepas que estão sendo utilizadas. Porém, gente, a gente não pode falar que é específico. Eu vou falar o nome delas aqui para vocês. Mais do que isso, o que é específico é que a microbiota da criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela não é igual à microbiota de uma criança que tem neurodesenvolvimento normal. Foi feito um screening, esse é um trabalho publicado na Nature, que mostrou quais são ali o que está reduzido na microbiota dessa criança e o que está aumentado. Então, tipicamente, essa criança, nós poderíamos falar que ela tem uma desbiose que é compatível com o perfil psicológico da criança. Ponto. Se ninguém tratar, se ninguém olhar para isso, essa desbiose está relacionada à liquidante, a processos inflamatórios, a piorar o estresse oxidativo e a todo o desequilíbrio neuroendócrino dessa criança. Então, vai ser mais difícil da gente estabilizar ela. Ah, Luiz, como que você começa a olhar pelo intestino? Com a minha amiga nutricionista que está aqui. Eu não começo por probiótico, pessoal. Você quer melhorar a função intestinal? Você começa por alimento. O probiótico, só para deixar claro para vocês, é a cereja do bolo. Você nunca começa fazendo um bolo colocando a cereja no ar. Primeiro você constrói o bolo e depois você coloca a cerejinha. Existem algumas cepas, Andréia, por exemplo, lactobacillus acidófilos, bifidum bactérium adolescentes, bifidum bactérium lombo, bacterioletes frágiles, né? Nós temos ainda raminosos que tem alguns estudos mostrando uma atividade muito interessante, assim como o acidófilo se destaca também. Mas, no geral, Andréia, nós podemos falar em cima daquele estudo da Nature que, principalmente, é necessário o uso de bifidum bactérium. Eles têm uma redução de bifidum bactérium. Então, a utilização de bifidum bactérium se faz muito... É interessante até a associação. Você pode associar, por exemplo, acidófilos, raminosos com bifidum bactérium breves, né? Bifidum bactérium longo, adolescentes, isso vai trazer resultados. Mas lembrem, pessoal, não começa pelo probiótico nunca, tá? Até porque se você começar com um probiótico, um intestino totalmente cheio de desbiose, totalmente inflamado, você vai ter, muitas vezes, efeitos colaterais. Essa criança vai ter dor abdominal, vai ter diarreia, vai ter... Eu vejo muito isso na clínica. A mãe chega e fala, ah, a criança come super mal, às vezes obesa. Ah, porque começou um probiótico, meu filho foi parar no plano de socorro, uma dor abdominal imensa, quer dizer, tava tudo tão bagunçado que esse probiótico, muitas vezes, ele pode até atrapalhar ali, então achei fantástico, Luiz. Eu vou deixar a live salvo, eu sei que tem um monte de gente desesperada que não sabia, eu vou deixar a live no feed, vou pular o arroba do Luiz, e vocês depois vão assistir de novo e anotar. Lembrando, gente, que aqui nós estamos falando de uma forma pontual, é por isso que a gente dá aula, é por isso que a gente dá após, é por isso que a gente dá curso online, porque a gente tá falando o principal, né? É o resumo. Mas vocês têm que estudar mais, vamos embora estudar, Brasil, bora estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a escola a gente precisa estudar, né, Luiz? Com certeza, quanto mais a gente estuda, mais você vai ter certeza que você não sabe nada. Nada, meus alunos falam. A humildade faz parte da ciência, pessoal, quem quer crescer, não pode perder isso nunca. É verdade, meus alunos falam, ah, professora, eu fico assim, que eu tô com essa dúvida, querida, eu fico assim também todo dia, eu também tenho dúvida todo dia, e vão estudar, vamos pra cima. Tem uma pergunta aqui da Cris, uma querida, que foi minha aluna também, maravilhosa, tô morrendo de saudade, suplementação de antioxidantes, entraria nesse combo aí, Luiz, de suplementação TDAH? Sim ou com certeza? Com certeza, com certeza entra antioxidante, no entanto, que vocês vão encontrar, gente, a gente sabe, por exemplo, pessoal, que a criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela tem um sono péssimo, ela, quem já viu a criança dormindo, é um negócio absurdo, ela tem comportamento de escalada, dormindo, ela tenta subir a parede, ela acorda muito durante a noite, ela anda, ela tem esse hábito de perambular na casa à noite, enquanto os pais estão dormindo, e isso tira o sono dos pais, preocupação demais, a preocupação, então a gente sabe que essa criança dorme mal, então eu tenho certeza que vocês já encontraram alguns estudos mostrando que a utilização, por exemplo, de melatonina, é interessante pra criança, mas o que eu quero relatar aqui, gente, a melatonina, ela tá sendo utilizada na criança com déficit de atenção e hiperatividade, não somente pelo efeito de melhora do sono. Como antioxidante. Lembrem sempre, ela é antioxidante e anti-inflamatória, então, e ela é neuroprotetora, e é por isso que ela traz um efeito bem interessante. Mas nós temos, por exemplo, Andréia, nós temos o uso de acetilcarnitina, que é um cofator mitocondrial, que traz benefícios pra criança com déficit de atenção e hiperatividade, nós podemos pensar na suplementação, por exemplo, do próprio zinco, né, aquela deficiência de zinco está relacionada ao aumento de estresse oxidativo, aumento de piridoxina, aumento de riboflavina, riboflavina, né, coenzima Q10 também pode trazer benefícios pra essa criança, então, pensar nesses antioxidantes é interessante, mas nunca esqueçam do próprio suporte, na própria parte nutricional também, da dieta, rica em vegetais, rica em frutas, tá, e também, pessoal, em alimentos integrais, que é a dieta que mostra ter o melhor efeito alívio no déficit de atenção e hiperatividade. Luiz, tem tanta pergunta interessante aqui, vamos que vamos, eu tô aqui, eu tô aqui olhando como tem gente maravilhosa nessa live, tô apaixonada. A Ana Luiz colocou uma pergunta aqui, que extrapola a questão da suplementação em si, mas eu achei tão interessante, e como você lê sobre tudo, ela pergunta sobre o óleo de cannabis, se você já leu alguma coisa sobre o resultado do tratamento com cannabis, no TDAH. Olha, Andréia, aqui a minha irmã acabou de colocar, o Davi faz isso, pra vocês verem o que eu tô falando pra vocês, não é mentira, né, só pra vocês verem que o que eu tô falando, gente, é o que a gente aplica, né. É, é verdade. Acabou de sair um estudo, Andréia, acabou de sair um estudo sobre, eu vou falar sobre CBD, né, eu vou falar sobre canabidinoides em geral, tá, pra efeito trazendo benefícios no déficit de atenção e imperatividade, Andréia. Porém, Andréia, eu faço parte de um grupo que nós estamos estudando muito as formas de utilizar. Porque não é somente, poucas pessoas sabem, Andréia, mas o sistema canabidinoide, o sistema canabidinoide no nosso sistema nervoso central e organismo, não está relacionado só ao sistema nervoso central. ele regula o sistema gabaérgico, ele regula o sistema glutamatérgico, está relacionado a regular os receptores de peroxossomos ativados, então regula o efeito inflamatório. Então, dependendo de como você usa, e a forma com que você usa, você pode ter um efeito melhor, tá, e menos efeitos colaterais, Andréia. Então, apesar dos estudos mostrarem que tem esse efeito, eu acredito que nós estamos amadurecendo muito ainda sobre esse tema, e nos próximos dois anos, nós vamos ter uma melhor compreensão de como usar e o que usar sobre isso, tendo um efeito muito melhor aí, para essas crianças também. É uma tendência, para daqui a um ou dois anos, a gente poder falar mais sobre isso, né, e até o uso. Tem muita gente aqui, Luiz, falando, é a questão que você comentou da Ritalina, muitos depoimentos, muitos. Olha, Amanda Torres, Alves, Rosa, alguma coisa, fala, olha, Ritalina não resolveu para o meu filho. A Luciana, você pediatra, falou, tem crianças com TDAH, assim, ela está dando depoimento como pediatra, né, ela tem pacientes com TDAH que não usam Ritalina, só o estilo de vida, alimentação correta e suplementos. É aquilo que a gente falou aqui, a nossa intenção, quando eu pego uma criança, assim, no meu consultório, Luiz, com TDAH, é muito frequente, elas chegam ali sete, oito anos, a escola queixando e tal, quando você vai fazer o recordatório alimentar dessa criança, eles comem, é gelatina todo dia, é MM todo dia, é tranqueira todo dia, não que isso seja a causa, mas nós temos tantos, gente, não que seja a causa, mas também que não que não seja, porque nós temos tantos artigos já, há tanto tempo mostrando essa questão dos corantes e dos aditivos, com essa excitabilidade cerebral, com essa questão da falta de concentração, né, Luiz? E com outras questões também. Por isso que a história, eu acho que começa por limpar essa bagunça, organizar essa bagunça, limpar o terreno, limpar esse aquário e sentir, porque essa criança vai responder. Ela vai responder. Vai responder, eu garanto também, André, que responde, tá? É claro que, como pais, sempre gera uma ansiedade, porque nós sempre queremos o melhor para o nosso filho, e eu entendo isso completamente. E isso não está errado. Mas nós temos que entender que nós precisamos de um tempo, né? E como nós dissemos aqui no começo, André, quando nós optamos para esse tipo de tratamento, buscando essa visão, que eu falo que, na verdade, é uma visão mais integrativa. É uma visão que foge de protocolo, porque a gente enxerga ele como um ser todo, né? Enxergamos tudo. Qualidade de sono, enxergamos toda essa vida e o desenvolvimento dessa criança. Então, nós estamos remando contra a maré. Isso. E precisa de um tempo. E é o garoto que funciona. Exatamente. Eu queria responder a Lari, que está aqui, André. Ela colocou aqui, ó. Qual o alimento uma criança com déficit de atenção deve evitar esse? Eu vou responder com o maior orgulho da vida. Refrigerante. Refrigerante não deveria ser apresentado para uma criança com déficit de atenção. Para nenhuma criança, né? Para nenhuma. Para nenhuma. Nenhuma criança deveria conhecer refrigerante. Mas, no déficit de atenção e hiperatividade, é pior ainda, pessoal. Só que, para explicar isso, eu posso explicar. Mas vai levar um tempo, porque é devido à carga glicêmica e há um conservante que existe no refrigerante, que é o ácido benzoico, ou benzoato de sódio. Então, o benzoato de sódio piora o déficit de atenção e hiperatividade e a carga glicêmica também, pessoal. E assim, de maneira bem... Bem simples, esses efeitos, né? E aí, a gente pensa também na carga glicêmica, a gente pensa no doce, no açúcar, no chocolate, que essa criança come a noite toda. E tudo quanto é porcaria que a gente tem aí, que faz parte daquilo que a gente falou lá no início da live. Que a gente vive no nosso mundinho, a gente é saudável, a gente busca. Mas que quando você vai ver o que as crianças levam para a escola para comer e o que a população come, é muita porcaria. E mesmo por isso que o mundo está desse jeito também, em termos de obesidade e de muitas outras doenças. A Cláudia está falando aqui, perfeito, Andréia. Eu sou nutre também. Trabalho em uma escola e muitas crianças estão com essa medicação prescrita. Eu contei esses dias no minicurso lá que eu dei para o protocolo, Luiz, que uma amiga minha, que é enfermeira, que quando o meu filho foi há uns três anos, quatro anos atrás, num retiro de juniores da igreja, e a minha amiga lá, que é enfermeira, trabalhava comigo quando era enfermeira, eu estava lá cuidando das crianças. E aí eu fiz todas as recomendações de mãe coruja e tal. Quando eles chegaram, eu fui lá saber dela como é que estava. Ela falou assim, Andréia, uma coisa me chamou muita atenção nesse retiro. Porque todos os medicamentos a ser administrados tinham que ficar com ela, para qualquer criança do retiro. eram juniores de nove a onze anos. Onze, doze, no máximo. E ela falou assim, eu fiquei impressionada porque eu passei o retiro inteiro medicando as crianças. Os pais mandavam a medicação de uso controlado. Eu falo toda arrepiada, Luiz, porque isso é uma tragédia. É uma tragédia. Isso é uma tragédia. Os pais mandavam as medicações, as medicações tinham que ficar estocadas com ela. Ela disse assim, eu quase não consegui assistir a programação porque eu tinha que ficar medicando as crianças o tempo todo com o Ritalino, obviamente, e outras também. Então, a Maria Helena está aí. A Maria Helena é professora da Pós, de autismo, em TDAH. E ela também tem um relato lindo. Ela falando assim, ó, meu filho, meu maior presente, o filho dela tem o diagnóstico de DH. Começamos com alimentação e dieta. Hoje ele é atleta da seleção alagoana. Faz toda a suplementação e nada de Ritalina. Meu maior exemplo de paciente é o filho dela. Muitos relatos maravilhosos, né, Luiz? Você é de emocionado, né? Eu fico emocionado, todo mundo sabe disso. Toda vez que eu dou aula de déficit de atenção e hiperatividade, eu falo isso porque essas crianças são taxadas no mundo que nós vivemos, são taxadas por professores, são taxadas por diretores de escola. Isso aconteceu com os meus sobrinhos, para vocês terem uma ideia. E, na verdade, são crianças que têm um potencial incrível. E a frase que eu deixo para vocês é uma frase assim, pessoal, é muito mais fácil uma criança com déficit de atenção e hiperatividade se tornar gênio do que uma pessoa normal. E isso é importante. Nós temos inúmeros gênios na história do mundo que apresentavam déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, eles têm um potencial absurdo. Só precisam que alguém desenvolva esse potencial neles e não taxá-los com algum rótulo. Maravilhoso. O Tiago Vasques está perguntando o que você acha da suplementação com a rodiola rosa. Olha, Tiago, a rodiola rosa, ela aparece na suplementação para crianças de déficit de atenção e hiperatividade, assim como a camomila, assim como a erva de São João, a valeriana também aparece, e assim como a bacopa moniere. Porém, Tiago, eu vou deixar, eu queria um recado para os pediatras, para os médicos que estão aqui presentes, que querem, de repente, pensar fora da caixinha do metilfenidato. Então, assim, Luiz, fala uma opção para nós estudarmos. Fala uma coisa aqui que eu vou sair para buscar informação e estudar. Croxativos. Existe um estudo clínico comparando metilfenidato com croxativos. Croxativos de 20 a 30 miligramas por dia é um estudo de seis semanas comparando dois grupos. Grupo croxativos e grupo metilfenidato. No final de seis semanas, não houve diferença estatística nos dois grupos. Então, hoje, eu enxergo, mais do que a rodiólia rosa, eu enxergo que a grande planta para isso é o croxativos. E um outro suplemento que eu gosto de associar com metilfenidato, quando a criança é muito irritada, quando é uma criança que tem histórico de agressividade na escola, porque eles têm o pavio curto e o sono ruim, eu gosto de associar o croxativos com a teanina. Existe um estudo fantástico da teanina melhorando qualidade de sono em crianças com déficit de atenção e imperatividade. Dose é alta, tá? E é estudo em criança, estudo clínico em dose alta. Porém, quando eu associo com croxativos, a dose cai e eu estou tendo um resultado muito interessante com as minhas crianças. Tanto na melhora do comportamento durante o dia, quanto na melhora da noite. Tá, eu quero, Luiz, agora, as minhas perguntas dos alunos aqui que eu tinha já feito antes um roteiro, eu já li tudo, eu queria que você fosse dando uma olhada aí, porque tem tanta pergunta interessante, a gente está na reta final, acho que a gente tem uns dez minutinhos ali. Eu vou dar um recadinho para uma pergunta que eu recebi aqui, enquanto isso, você seleciona aí o que mais. Estão perguntando do chá verde, açafrão, tem gente perguntando de tudo. O povo está muito estudioso, graças a Deus, que os nossos seguidores aqui, alto nível, Luiz, alto nível, tá? A gente podia chamar essa galera para a live que ia ser, nós vamos marcar um dia no Clubhouse para a gente fazer uma sala, todo mundo batendo papo. Gente, daria para a gente ficar conversando sobre déficit de atenção em horas. Por exemplo, tem uma planta que eu sou apaixonado por ela e minha mãe está aqui e sabe que eu gosto, que é o mulungum. Eu sou apaixonado com o efeito do mulungum sobre os meus sobrinhos. Inclusive, na época, eu comecei a tirar o metilfenidato dos meus sobrinhos com o mulungum. Eu falei assim, não, vamos melhorar a vida deles. Minha irmã aceitou, minha família aceitou e eu comecei a introduzir o mulungum. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas eu nunca vi estudo científico do mulungum em criança. Não, não tem, mas eu conheço o efeito da planta, eu conheço o mecanismo de ação da planta e eu conheço a doença. E eu fiz isso com meus sobrinhos e o resultado foi fantástico. Então, assim, dá para a gente conversar muito, muito. Olha aqui, vai escolhendo aí o que mais você quer responder. Enquanto isso, eu vou dar um recado para quem me perguntou do protocolo Andréa Fritz. Sim, gente, o protocolo Andréa Fritz está no ar, a gente está formando a turma essa semana, as inscrições são... Vai escolhendo aí, Luísa, que você vai responder, tá? Porque tem um monte, eu já até me perdi, estou perguntando de tudo. Vê o que você quer responder, que eu acho que dá para a gente ir mais uns 10, 15 minutinhos. O protocolo Andréa Fritz é meu curso online, onde eu falo a minha prática clínica desde o preparo para engravidar toda a gestação nos primeiros anos. Então, seletividade alimentar, obesidade infantil, introdução alimentar, amamentação, tudo. É meu xodó, protocolo, porque a forma que eu me encontrei de capacitar nutricionistas, médicos, profissionais de saúde no mundo inteiro, tem aluno da Alemanha, Canadá, enfim. Quer se inscrever só essa semana, só tem esses dias para se inscrever, porque são turmas fechadas que eu acompanho por três meses. Então, é só entrar em www.protocoloandréafrix.com.br Alguém põe o link aí para mim, Lucas, Sabrina, ou entra no link da bio depois e se inscreve. Mas não deixa para depois. Por quê? Porque senão as turmas, as vagas se esgotam porque eu trabalho com turmas fechadas. Então, vem para o protocolo porque a minha ideia do protocolo, olha a Ingrid Flor aí maravilhosa, lá de Fortaleza, Nutri. A minha ideia com o protocolo, Luiz, surgiu disso, né? Muita gente não dá para ir fazer após comigo, após a presencial. Então, o que eu fiz? Eu fiz um compacto do que é mais importante na nutrição materno infantil no consultório e eu falo como eu faço. Então, é uma delícia, a gente já está na quarta turma, é um sucesso e está aberto agora, quem quiser, é só ir no link da bio. Luiz, fala aí, o que você quer responder? Interessante pergunta boa que tem aí. Tem a Nina, sozinha, estuda em crianças, 400 miligramas, eu falei para vocês que a dose é alta. Carnitina, não L-carnitina, é acetilcarnitina, perfeito? Dose, 100 miligramas, 150 miligramas. Porém, eu vou deixar aqui um protocolo de raciocínio para vocês. Começa assim, primeiro, melhora da dieta, uma dieta mais vegetalizada, uma dieta com mais alimentos de verdade e de baixo índice glicêmico. Depois, você pensa principalmente na ingestão de pré-bióticos, reduzir a ingesta de carne vermelha apenas duas vezes na semana, tirar as frituras e alimentos processados, tá? Isso é muito importante e retirar também conservantes. O uso de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, ômega 3 e acetilcarnitina entra nesse momento. Zinco, magnésio, vitamina D, vitamina B6 e B12, vitamina B2, não podem faltar. Teanina, mulungum, triptofano e fosfatidilserina, fosfatidilcolina também é muito interessante. E, por último, melatonina e o croxativos. Então, é a minha forma de raciocinar que eu tenho que evoluir com a criança de déficit de atenção e peraí. alimentação, enfim, eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma live para falar de alimentação, né, Luiz? Estou te ouvindo. Parece que a sua internet deu uma caidinha aqui para mim, mas melhorou agora. Sem dúvida. Agora, Luiz, tem gente perguntando, achei interessante falar aqui, porque como você falou dos alimentos muito ricos em açúcar e tal, refrigerante, aí falaram, então uma dieta de baixa carga glicêmica tem que ser indicada? Aí eu queria responder isso, tá? como nutricionista materno infantil. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim, ah, você come, o Luiz está falando, gente, um alimento super rico em açúcar, mas um monte de aditivo. Assim como eu falei também do chocolate, de outras porcarias que essas crianças comem, né, de confetes e tudo mais. Aqui, nós não estamos falando assim, ah, você tem que fazer uma dieta low carb, uma dieta isso, dieta aquilo. Pelo contrário. Por quê? Porque você tem que fazer uma dieta adequada para aquela criança. Adequada para a idade dela, adequada para o estilo de vida dela, para o peso dela. Então essa dieta é sempre individualizada. Quando ele fala aqui é em você não oferecer o alimento rico em açúcar, rico em porcaria, de altíssimo índice glicêmico. Não quer dizer que ele não possa comer uma banana ou uma outra fruta, por exemplo, que tenha um índice glicêmico maior. Dentro de um contexto saudável, é claro que ele pode. Mas também não quer dizer, com certeza não vai ser bom nem para ele, nem para nenhuma criança, ele passar o dia inteiro comendo banana, ou o dia inteiro e comendo alimentos mais ricos. É dieta equilibrada, de acordo com a faixa etária, independente do diagnóstico. Aí o diagnóstico vem para dar a gente o detalhe. O detalhe da suplementação, o detalhe do horário da alimentação, o detalhe. Mas é a dieta adequada para a idade e para a criança. tem muita gente dando depoimento aí, anotando tudo. Vai ficar salva, sim, a live. Luiz, nessa reta final aqui, nós vamos fazer outras lives. Já está convidado, Luiz? Eu já aceitei. Você sabe que os seus convites para mim é uma honra, André. Eu já falei para você. chamou, eu estarei sempre disponível, André. Ai, que gracinha, que maravilha, meu. Eu fico muito lisonjeada. Luiz, vamos fechar, enquanto o povo vai falando aí, depois, se você quiser responder mais alguma, você que sabe. Se a gente quiser fechar, é o seguinte, suplementação no TDAH da criança, o que não pode faltar? Não pode faltar de jeito nenhum? É. Não pode faltar de jeito nenhum. Ômega 3, você pode focar no DHA, certo? não pode faltar de jeito algum. Zinco, magnésio, vitamina D, vitamina B6, vitamina B2. Isso daqui, para mim, são essenciais. Para todo o restante funcionar, isso daqui me dá base. Chamados ali, a grande parte desses compostos são os micronutrientes. Isso daqui é a base. O ômega 3, pessoal, o DHA é importantíssimo, principalmente porque ele vai me ajudar a controlar o processo inflamatório. Se eu não fizer isso, o restante não vai funcionar. É a mesma coisa de eu fazer tudo isso e a criança continuar consumindo refrigerante, a criança continuar consumindo todos esses alimentos ruins que a Andréia falou. Não vai funcionar. Não adianta. Então, isso é o essencial. O essencial. Dieta, como a Andréia falou, e... Ah, eu não tenho dinheiro. O que dá para fazer? Ômega 3, zinco, magnésio, vitamina D, vitamina B6 e vitamina B2. Isso é essencial. Junto com ômega 3. E depois, se sobrar dinheiro, aí a gente começa a pensar numa acetilcarnitina, numa fosfatidiocolina, numa teanina, perfeito? Aí a gente começa a incluir, por exemplo, um crocos ativos. E é assim que a gente faz. Mas essa base tem que existir. Maravilhoso, Luiz. E uma coisa, o meu apelo para todas as pessoas é que a gente trabalhe preparando os casais para terem filhos. É que a gente levante essa bandeira, que a gente grite aos quatro ventos mesmo, que o que nós estamos fazendo, nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando com o planeta. Nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando com a natureza, com os alimentos e com esse estilo de vida louco que a gente vem vivendo, de estresse, de poluição, de tudo que o Luiz falou aí, de disruptores endócolis, como eu já publiquei também. Então, a nossa ideia é preparar o casal para engravidar, cuidar dessa mulher, suplementar o ômega, suplementar a vitamina D, a B12, todo o complexo B, suplementar tudo que ela tem carência, colina, o magnésio, na gestação. Porque aí nós já vamos prevenir, Luiz, que essa mulher... E outra coisa, o controle do estresse, o estresse leva... O Luiz falou muito, o estresse leva à inflamação, essa inflamação. Tem um artigo da Science que eu adoro, Luiz, de 2014, até antigo, 2014, ele fala que ele mostra, é muito impactante aquele artigo, ele mostra ali na Science o óvulo, o momento da secundação, e ele fala que aquele óvulo, o espermatozoide traz a história do homem, o mecanismo epigenético, e aquele óvulo fecundou, naquele momento, ali existe um microcosmos que reflete o mundo exterior, o corpo materno, e que tudo que leva ao desequilíbrio metabólico dessa mulher, durante a fecundação, e nesses próximos dias que ele vai se implantar ali, que vai desenvolver, e aí durante toda a gestação, vai ter impacto na saúde dessa criança, e das suas próximas gerações, duas a três gerações, pelo menos. E o artigo fala, Luiz, em deficiência nutricional, em carência de proteína nas mulheres que passam fome, em excesso de açúcar, de gordura de baixa qualidade, e tudo mais. E o artigo fala que qualquer tipo de inflamação, mesmo que seja uma simples virose, no momento da fecundação, eu falo, era pra gente estar numa bolha? Era pra estar numa bolha, no momento de ter a fecundação. A questão é que o povo tá o quê? Bebendo, o povo tá estressado, o povo não tá nem aí, e tá tendo filho. E essas gerações estão pagando um preço por isso, Luiz. Se a gente não fizer isso agora, por isso que eu montei o protocolo André Friques, pra criar esse alerto nos pediatras, nos obstetras, nos profissionais da saúde. Isso é o nosso papel, Luiz, e eu falo com meus alunos, é muito mais que vender curso, é colocar esse chamado na cabeça desses profissionais, pra eles olharam pra sua mulher e falarem, querido, não é bem assim, não. Não é só tomar esse remédio, ou fazer isso, ou deixar de comer aquilo, não. Você tem que promover a saúde dessa geração, porque isso vai ter impacto até seu bisneto. É muito grave, Luiz. Exatamente. Uma coisa, por exemplo, que não encaixa na minha cabeça de jeito nenhum. Peeling íntimo durante a gestação. Isso não encaixa na minha cabeça. Por quê? Porque você acabou de falar do processo inflamatório. Não é somente o ácido ser teratogênico, ou o ácido ser mutagênico. Não é isso. Não é a questão desse efeito do ácido. A questão é que a mamãe, ela não pode inflamar. Isso. De importe de alguma. Não pode inflamar, porque a inflamação está relacionada à programação materno-fetal. E não é só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você vai aumentar o risco prateia, né, do espectro de autismo, esquizofrenia. Então, nós temos outras desordens. Depressão. Isso, depressão. Nós temos aí o Parkinson, autismo, quando o seu filho ficar mais velho. Tudo isso está relacionado a esse momento gestacional. Então, eu vejo um comportamento, Andréia, que eu começo a avaliar um comportamento que isso não entra na minha cabeça. Eu falo assim, gente, qual que é a ideia de você fazer um peeling íntimo? É pra sair bonito na foto? É pra sair bonito no vídeo? Tem algo que é muito mais importante que isso, que é a saúde do seu filho. É. O mundo moderno, ele está extrapolando, né, Luiz? Antigamente, a gente tinha que... Eu, por exemplo, eu tinha que falar pras mães que iam ter filhos sobre esmalte. Hoje não é esmalte, é unha com gel, é cílio puxiço, é o cabelo que é pintado e que todo mundo diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O não ter nada a ver é justamente o preço que essa geração está pagando. E se a gente continuar assim, que as próximas vão pagar ainda mais.